Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fushinonia. Você está querendo perder peso, então, e achou como opção o balão intragástrico? Será que isso realmente perde peso? Vamos analisar, primeiramente, o que é, do que se trata, então, o balão. O balão é um dispositivo de silicone colocado, então, de maneira não cirúrgica. Lembrando que é diferente da cirurgia, ele é reversível no estômago, com a intenção, então, de ele ser insuflado, de 400 a 700 milímetros, para dar aquela sensação de que a pessoa está saciada. Toda vez que o estômago fica cheio, fica dilatado, a pessoa, então, se sente mais saciada e não quer comer. E qual que é a ideia, então? A ideia é justamente essa, que a pessoa não sente tanta fome, tanta necessidade de caloria e, nesse prazo de seis meses, aí, a pessoa possa fazer uma reeducação alimentar, tá? Então, é importante dizer que o balão, por si só, não causa milagre, gente. Então, depende muito aqui, ó, da cabeça da pessoa, controlar a ansiedade, controlar os maus hábitos, mudar os alimentos, para estar mantendo um peso bacana. Até a pessoa pode perder peso com essa medida. Só que, se ela não manter os hábitos saudáveis, ela pode estar voltando a ganhar peso novamente. Hoje em dia, é muito comum ter as pessoas querem dar coisas malucas, milagrosas, para perder peso. Isso não existe, tá, jóia? Sempre tem que ter um acompanhamento médico e muita força de vontade. Gente, nós temos vários vídeos aqui no canal, que é como pode perder peso com saúde e segurança, tá, jóia? Espero ter tirado, então, um pouco das dúvidas do meu balão intragástrico, que, realmente, é uma opção bastante interessante. Lucas Sustinani, um forte abraço e até a próxima.